Olá amigos, bem-vindos mais uma vez. Para o episódio de hoje quero-vos mostrar como podem fazer com que nas Media Items apareçam mais informações e alguns atalhozinhos que podemos configurar para os Media Items, ok? Bora lá! Então, aqui no Reaper eu já importei um áudio e já vimos que para importar um áudio podemos usar o Media Explorer e arrastar esse áudio para dentro da timeline, mas neste momento e por defeito o Reaper aparece apenas o nome e a extensão do ficheiro. Não nos aparecem mais informações. Para termos mais informações, são os ícones que aparecem aqui em cima, podemos fazer da seguinte forma. Se formos a Opções e Preferências, neste menu vamos aqui em baixo, Aparência, Media, ok? E neste menu das configurações do Reaper é onde vão configurar as várias opções que vos vai aparecer aqui no Media Item. Por exemplo, por defeito, estas opções que estão ativas, podemos desativar, por exemplo, Display Media Item Take Name, que é aquele Take Name que ali está. Se eu fizer Apply, esse Take Name vai desaparecer, ok? Mas se nós quisermos, por exemplo, ter botões para fazer algumas funções, nós podemos ter o Item Properties, ok? Se fizermos Apply, vai-nos aparecer um i. Por defeito, ele vem com o Item Properties apenas se isto for um áudio que não está no sample rate da nossa sessão. Eu, neste caso, estou a 44, este áudio também está a 44.1, por isso é que não me vai aparecer. Se eu importasse um ficheiro que estava a 48, 88 ou 96, automaticamente aquele i ia aparecer ali. Eu gosto de ter sempre as propriedades disponíveis para ser fácil de carregar e aparecer em cima. Se bem que esta função é possível se carregarem duas vezes em cima do Media Item, mas aparece ali. Podemos pôr botões quando não está Locked e o que é que isto quer dizer? Quer dizer, se eu fizer uma edição importante neste Media Item e não quero mesmo mais mexer nela, eu posso fazer Lock e automaticamente eu não consigo arrastar este Media Item, nem fazer cortes, nem mexer mais nele. O que pode ser útil depende se esta função é útil para vocês, não é? Podemos pôr Not Mute e automaticamente, se tivermos vários Media Item na sessão, este aqui vai estar em Mute. Em vez de fazermos, por exemplo, imagina que temos, vou tirar o Unlock e isto não é simplesmente um só áudio. Isto são vários áudios. Mas este aqui, por exemplo, não toca, ok? Dá jeito para fazer Mute. Não há track toda, mas sim a pequenos bocados de itens na timeline, ok? Podemos pôr No Effects e No Effects automaticamente vai-vos aparecer um FX. Isto permite-vos que vocês tenham qualquer efeito que ponham na track, quando vão aqui e fazem track e podem ter um efeito geral para esta track, mas também podem ter um efeito só para este Media Item. Por exemplo, se eu quiser um EQ, este EQ está ativo apenas neste Media Item e não nos outros. Eu posso querer que este bocado de áudio tenha um efeito de som diferente, por exemplo, um efeito mais telefone. Vamos aqui e cortamos. Vamos aqui um low pass, um high pass. Vamos fechar um bocadinho e automaticamente vou apagar este e vou juntá-los aqui e quando formos ouvir... Ok? É muito útil. Uma das grandes vantagens aqui do Reaper é termos efeitos por Media Item. Neste momento já conseguem perceber que conseguem pôr aqui várias funções. No Notes. Isto tem dois em cima porque um... só é apresentado na inexistência dele, ok? Tal e qual... Se eu tirar estes todos, tal e qual como eu expliquei para o sample rate, vai-me desaparecer tudo. E vamos ter apenas aquele do display e o efeito. O efeito vai aparecer porque está ativo só para quando tem efeito. Se eu tirar o efeito sem carregar alto e carregar no efeito, o efeito desaparece. Mas se eu tiver no efeito, automaticamente está presente sempre para eu poder adicionar, ok? Eu, por defeito, gosto de deixar estes três ativos. Temos aqui No Note e vai-nos aparecer mais um menu. Podemos querer ter notas específicas só para este item. Posso escrever aqui este item é para ter um efeito tipo rádio, ok? E automaticamente, se termos ok, fica a verde. Ou seja, quer dizer que tem lá qualquer coisa. Tal e qual como os efeitos, como fizemos com o EQ, automaticamente, se tiver o efeito, vai aparecer a verde. E este, como não tem nada, não vai ter. Já sabemos que neste media item existe uma nota que podemos querer partilhar com alguém, não é? Sobre uma informação específica naquele media item. E neste caso, queremos que este media item tenha um efeito de rádio. Já sabemos que vamos ter que fazer isso na sessão. Pronto. E neste momento já conseguem perceber que os media items podem ter ícones. E isso é acedido aqui no menu das preferências, opções, preferências. E aqui em baixo, no media, na aparência, media, é onde vão fazer essa escolha. Está bom? Espero que tenha sido útil esta dica. Voltem sempre, subscrevam, deem like e ativem o sininho. Muito importante, pessoal. Ativem o sininho porque assim recebem notificações no vosso e-mail de quando saem vídeos novos. Está bom? Obrigado.